Não! 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 Você voou longe pra caralho, vamo fazer isso com o nome aqui Eu quero voar, me ajuda a voar Espera 3, 2, 1, vem Não, soco inglês o cu seu Sai fora, sai fora Não, mancada, soco inglês Nossa, caralho Mas não deu tempo de pular direita Vamos de novo Vem que eu vou pular um pouco antes Aí você bate Vai Vai se fuder Nossa Caralho Record Vou até deixar uma granada aqui marcando meu record Vai, de sua vez Eu sei que você tava indo com sua punguia Pô, o que que é isso? Ele fez errado E vocês? Nossa, tinha que marcar o Zé Vai Vai Sem soco inglês Nossa, tava sem Ou não É, tá Vai Três Um Enfim Nossa, velho Caralho Como assim? Você deu um soco em mim quando eu tava caindo e foi 2, no ar Tô que pariu! Ué! Nossa! Ae! Deslevei! Ué! Tô aqui! Ué! Três! Três! Ué! Marca! 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 Primeira vez eu fui! Eu fui! Não é pra explodir porra! Vai vem! Três! Um! Vem! Ah! Morfético! Eu podia jurar que você não tava com o soco inglês! Cavalo! Coitado! Morreu antes de que ir no chão! Lógico! Você tem noção que é um soco inglês? Strume! Pera aí! Acerte a caçamba! Nova brincadeira! Partiu! Temos partes diversas! Tem que apostar quando que eu vou cair no telhado! Nossa! Difícil! Ralei pra essa daqui! Três! Trouxa! Trouxa! Deixa eu fazer isso! Calma! Deixa eu fazer isso! Calma! Tô da puta! Não! Escrota! Arranquei o negócio! Parabéns! Agora vai perfeito hein! Vou cair no chão até! Falei! Falando nisso mano! Lembrei de uma brincadeira! Chega aí! Entra aqui no carro! Eu vou entrar! Calma! Pera aí! Pera aí! Já sei! Já sei! Calma! Cara! Tô preso! Boa! Tô preso aqui! Ah! Esse caminhote vai ficar pra trás! Vambora! Eu prendi ela aí! Que escroto mano! Entra aí! Vou te mostrar uma brincadeira! Chega aí! Vem aqui! A gente tem que pular nesse telhado! Ou descer normal! Serve! Boa! Assim serve também! Você vai deixar o seu ombro lado a lado com o meu aqui ó! E a gente vai pular no três hein! Três! Dois! Um! Vai! Aí! O que faz agora? Calma! Calma! É só isso! Só pula! Vai! Vem! Vem! Vem aqui! Nossa! Ele se pega! Nossa! Você gosta! Nossa! Agora você não! Nossa! Nossa! Onde eu vim parar mano! Vem aqui mano! É bem da hora até mano! Vai! Última! Eu vou mostrar a outra que é mais legal! Que eu deveria ter feito ela! Que eu deveria ter feito ela primeiro! Porque a gente tava lá em cima! E eu... Eu esqueci! Chega aí! Cola aqui! Cola aqui! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! O que você vai ter que fazer... É! Fica aqui na minha frente! Fica aqui na minha frente! Aqui ó! Isso! Deixa eu ver se tá certo! Tá! Ó aqui ó! Você pega! Você mira no seu amigo! E... Você rola! Pro lado que você quer ir! Que é assim! Que foda! Calma! Vai! Sua vez! Não! Fica mais aqui! Fica mais aqui! Isso! Já caiu pro lado errado! Ah! É da hora! Vamos! De volta! Vem pra cá! Depois a gente mata a amiga e a gente não sabe por que né! Tem polícia! Vem o cara! Mata a peraí de você! Ah! Porque se matou! Ah! Você merecia morrer! Vem aqui! Jesus é mais! Vai! Pega a poss... Vamos fazer junto! Vai! Fica aqui na minha frente! Não! Peraí! Vai! Aí no 3 a gente rola pra... Eu... Você rola pra esquerda e eu rola pra direita! 3... 2... 1... Vai! É! Não deu! Tem que ser... Volta! Vai! Vai! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu vou ensinar isso! Veja aí! Olha aí! Olha aí! Eu vou escapar de baixo! é mais alta então. Vamos levar o bagulho para outro nível. Vai. Vamos pular. Em 3, 2, 1. Vai. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Tem um helicóptero ali, mano. Eu vou voar naquele helicóptero. Vem aqui, helicóptero. Não tem, mano. É, sumiu. Caralho. E... cheguei, né? Ah, entrei na missão? Puta que pariu. Por que eu tenho que ter uma missão aqui em cima, velho? Na moral. Eu vou ficar aqui e você vai ficar... Não. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica naquele outro ali, ó. Você está pronto? Peraí, não. Não pode ficar tão na borda, né, velho? Tem que ficar mais pra cá, mano. Isso. Vai. Em 3, 2... Peraí, eu só vou girar. Ô, caralho, moleque. Vai em 3. Em 3, 2... Vai respirar de novo ou não? Não, não, não. Tá, vai. Em 3. Peraí, peraí. O que 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 eu li? Tá vendo? Lindaste. A gente já brincou nele. Vai. Em 3. Ah, tá. Peraí, peraí. Deixa eu... Tá bom, vai. Em 3, 2... Pé. Meu cú tá coçando. Coça aqui pra mim. Mentira. Peraí. Vai. Em 3, 2, 1... Vai. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ah, não, velho. Filha da puta. Você é muito filho da puta. Pô, 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 pô. Mano, o cara... O cara ele só gira o começo, mano, que pôrra. Imagina se ele girasse até o final, mano. Ah, que merda. Caralho. Tá. Fica... Para de me empurrar, porco. Mas vem aqui. Deu um murro na cara só. Caralho. Para, meu... Vai, vem aqui. Caralho, mano. Que... Que aconteceu? Eu levei um soco. Eu vi você pulando o muro. Tipo, você tava pulando o muro. Eu levei um soco. Aí você foi pro outro lado e o muro morreu. Pra mim. Não entendi. Para de pegar meu calcanhar, porra. Volta aqui. Nossa, cavalo. Calma, tem que pegar o... Eu vou pegar o... Eu vou pegar o... Eu vou pegar o... Eu vou pegar o... Arranjei uma carona. Foda-se. Ai, vem aqui com os traficantes, né? De novo. Caralho, mano. Chega aí. Chega aí. Mais um. Mais um. Mais um pro meu coração, velho. Olha. Mas por favor, não pode. É, mano. Olha aqui. Eu e meu amigo. Meu outro amigo. Esse aqui é o irmão do Fabrício. Ah, tá. Um segundo. Peguei mais um ano. Eu sou amigo de Los Santos inteira. Los Santos inteira me ama, mano. Puta que pariu. Na cara da... Vai lá. Onde está aqui o cara, velho? Cadê ele? Ele morreu? Ele morreu. Caralho. Duvida você ficar aqui na água, hein? Vai. Vem. Meu Deus, 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 meu... Cê foder. Vem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.